Olá a todos, o meu nome é Nuno Maulido, sou professor catedrático de Química Orgânica na Universidade de Viena, na Áustria. Para mim a ciência é algo de absolutamente indissociável da natureza humana, daquilo que é a intrínseca curiosidade do ser humano em querer saber mais sobre o mundo que o rodeia e sobre si próprio. A crise que nos afeta globalmente no momento atual revela também outras dimensões da ciência que talvez não estivessem tão claras para o público em geral. Revela, por exemplo, que a ciência é de facto uma comunidade global que cobra as mais diversas áreas do saber e em que, por exemplo, não são só as ciências da saúde que têm um contributo a dar quando se está a lutar contra uma pandemia, mas mostra também que a ciência não se faz necessariamente de consensos, mas sim também de debate e de oposição de ideias e de modelos. E no final são os resultados experimentais que permitem distinguir qual dos modelos é que está mais correto. E por último que a ciência precisa de tempo e tem o seu tempo e que não é uma atividade humana em que se coloca uma moeda e se obtém imediatamente um resultado. Um grande abraço a todos de Viena e muita saúde! Música